E aí, suave de bulas? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre como funciona funções dentro do JavaScript e como funcionam os escopos de uma função. Beleza? Essa é a ideia. E aí você pode falar, só isso? Só esses dois pontos? Não, a gente vai ter umas outras coisas para discutir. Também eu vou mostrar return e parâmetro. E como que você chama uma função dentro de outra função. Esses rolês estranhos. Aí você fala, nossa, eu vi tanto função que eu não tenho nem ideia do que é. Então já para dar uma introdução bem legal sobre o que é a função, eu quero que você pense da seguinte maneira. Você tem uma variável. Uma variável, normalmente você guarda um valor. Beleza? Ou uma lista de valores ali, que é quando a gente está usando um array. Se você não sabe o que é um array, não tem problema. Isso não vai impactar nenhum ponto na explicação aqui. Mas a ideia é que você guarda um valor. A variável é para isso. Beleza? Show? Bacaninha? Agora imagina que você quer guardar uma sequência de comandos. Então você quer que você faça uma sequência ali de comandos que vamos definir, tipo, salvar um usuário. Ou atualizar um usuário. E requer fazer uma sequência de comandos. Ou atualizar a informação de usuário. Beleza? Essa sequência de comandos, você executa ela várias vezes. Várias vezes. Então você, vamos dizer que cada sequência aí, uma sequência de deletar o usuário, você precisa de três linhas. Você precisa executar três comandos em sequência. Pronto? Então você tem que executar o primeiro, o segundo e o terceiro. Só que toda vez que você vai deletar, você tem que copiar esse trecho de código e colar no mesmo lugar onde você vai remover. E de novo, executar essas três linhas. Então você acaba copiando as mesmas três linhas em vários pontos do seu software. Nesse momento você precisa de uma função. Beleza? Você pode isolar, realmente, esse trecho de linha, esses três comandos em sequência, em uma única função. E aí você consegue chamar esses três trechos de linha. Essas três linhas. Beleza? Para ser executada várias vezes. Então, basicamente, a função é isso. Diferente da variável que ela guarda um único valor, a função, basicamente, ela guarda uma ordem. Uma ordem de comandos que você quer executar. Beleza? Pode ter if lá dentro, pode ter while, pode ter vários comandos mesmo, sem problema nenhum. Pode ter variáveis, inclusive. Beleza? E a gente vai ver aí também que pode ter parâmetros e retorno. Legal? Uma função. Mas a gente vai, com calma, criar uma função do zero e a gente vai evoluindo durante o vídeo. Show? Beleza? Então partiu aqui. Vamos lá. Vamos aí para o rolê mesmo. Então eu vou criar aqui no meu VS Code. Já tem o VS Code aqui aberto. Eu vou, na verdade, abrir as pastinhas aqui do meu sistema operacional. Abre a sua aí. Beleza? O seu Explorer padrãozão ainda, felicidade. Então eu tenho aqui a pasta do GitHub. Eu tenho a pasta da imersão dev, que eu estou fazendo esse vídeo exatamente para a galera da imersão dev da Alura aí que está rolando. E aqui eu tenho um plantão de dúvidas. E eu vou criar uma nova pasta e vou chamar aqui de Function. Essa pasta Function aqui vai ser legal. E aí eu volto lá no meu VS Code, clico em File. Opa, deixa eu ver se está certinho aqui para vocês. Está certinho. Está legal. Esse aqui ficou um pouquinho maior. Vazou aí. Desculpa. Agora sim. Clico em File e clico aqui em Open Folder. Em Open Folder, eu vou ali na pasta GitHub, imersão dev, vai para a pasta do seu, que você criou, né? No meu caso, eu criei a Function aqui. Se você quiser fazer junto, inclusive, eu recomendo isso fazer junto aí e dando umas pausinhas para tentar entender. Então essa é a ideia. Tem uma pasta aqui só para explicar a função para vocês. Então eu vou criar aqui uma Index HTML. Só para a gente conseguir chamar a nossa função ali dentro do navegador, para ficar mais fácil para a gente. Então essa Index lá vai ter um arquivo HTML válido. Começa com o Doctype. Depois a gente tem a tag HTML dentro aqui. Depois a gente tem a tag Red, que fica as configurações do nosso HTML. Depois a tag Body, que fica o conteúdo do HTML. Beleza? Essa é a ideia. Aí eu vou dar um Enter aqui. E aqui dentro do Body a gente coloca o conteúdo de fato. Então eu posso colocar, sei lá, um H1 aqui e falar assim, ó. Explicação de função. Beleza? De Function, né? Melhor chamar já de Function, que é o nome em inglês que a gente vai mais usar. E aqui a gente pode colocar aquele title chavoso que aparece ali na aba do navegador. A mesma coisa. Explicação de Function. Pronto. Agora nós temos o HTML bonitão. Eu vou criar uma pasta para guardar o nosso JavaScript. Vou deixar aqui com JS. E dentro dessa pasta aqui do JavaScript, eu vou criar um arquivo chamado script.js. Para esse JavaScript funcionar, a gente tem que lembrar de importar ele dentro do nosso HTML. Então aqui, ó. Depois, perdão. Antes do Body, da tag de fechamento do Body, vai ter uma tag script. E dentro dessa tag script a gente vai passar o src, que é o source, que é a origem aonde está o nosso arquivo JavaScript. Então, dentro de JS, da pasta JS, repara que a pasta JS está no mesmo nível aqui, que é a index.jml. Depois, barra para entrar dentro da pasta e o nome do arquivo que a gente quer importar. Então está tudo funcionando até aqui, mais ou menos, né? Beleza? Agora, para ter certeza, vou clicar com o botão direito e Open with Live Server, para executar o nosso Live Server. Se você não tem o Live Server instalado, que é para subir o servidor local na sua máquina, para simular, tipo, o servidor no ar. Sabe quando você digita facebook.com, você no twitter.com, aquilo ali é um servidor, beleza? Tem um servidor rodando por trás, várias coisas. Aquilo é o domínio e tem um servidor por trás. A gente vai simular isso aqui localmente. A gente vai criar um servidor na nossa máquina, disponível só para a gente, enquanto a gente desenvolve. Então aqui tem o Live Server da Felicidade. Clica no Live Server, procura aqui nas extensões, ó. 1, 2, 3, 4, 5, o quinto ícone. Procura esse Live Server e instala. Se tiver instalado, vai aparecer igual o meu. Eu desinstalei só para mostrar para você, ó. Vou voltar aqui, ó. E vou escrever Live Server de novo, ó. Live Server. Aí eu vou clicar no rolê e clicar em Install. Clicou em Install? É bem de boa. Você não precisa nem fechar o VS Code. Nem precisa. Volta aqui no Explorer, aqui no topo, do lado esquerdo. Volta no HTML. Deixa eu fechar esse Live Server aqui. Vou clicar com o botão direito e aí você clica aqui, ó. Open with Live Server. Clicou nesse Open with Live Server, ele vai abrir o navegador para você já bonitinho. Toda vez que você salvar esse arquivo, seu arquivo index, seu arquivo JavaScript, o seu navegador vai ser atualizado automaticamente por causa desse Live Server. Então é bem legal, bem interessante, né? Então pronto, finalizamos. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui, ó. Não tá? Sem zoom, ó. Se tivesse com zoom aí, você pode dar um Ctrl 0. Ctrl mais e você dá zoom. Ctrl 0, você tira o zoom do rolê do seu navegador ali. Beleza. Então, base implementada. Dentro do script, como que a gente vai fazer uma função? Antes de fazer uma função, vamos entender qual é um objetivo bem claro aqui, bem simples para a gente brincar. O que eu quero é o seguinte. Basicamente, eu quero ter ali um rolê assim, ó. Pensa na seguinte ideia. Imagina que você tem uma variável. Vamos no básico. Eu quero imprimir um nome. Então eu tenho uma variável que guarda o nome. E eu quero imprimir esse nome. Sem usar o console.log direto. Beleza? Melhor. Eu tenho duas variáveis. Duas. Eu tenho uma que é o nome e outra que é a idade. E eu quero imprimir as duas ao mesmo tempo. Já que eu quero fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? São dois comandos. O de imprimir o nome e de imprimir a idade. Eu quero duas linhas. Eu quero reaproveitar isso. Eu quero reutilizar várias vezes. Então eu vou colocar dentro de uma função junto com você. E aí a gente vê como que cria uma função, declara, executa e tudo mais. Beleza? Então essa é a ideia. Partiu lá. Vamos lá pro código, ó. Então aqui no meu VS Code. Deixa eu abrir o VS Code de novo. E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar as duas variáveis que eu comentei. Então eu vou criar duas variáveis que não vão mudar de nome. Se elas não vão mudar de valor, perdão, eu vou usar uma const. Beleza? Como ela não muda de valor, eu posso usar uma const. E eu vou dar o nome aqui de name, em inglês. Já pra gente ir acostumando. Criar variáveis em inglês. E entre aspas, eu vou colocar aqui, ó. Marco. Fechou? Ponto e vírgula no final. Eu gosto de colocar o ponto e vírgula aí. Aí é opcional no JavaScript. Outra const. Vou colocar idade. Igual. Aí eu coloco a idade. 33. Beleza? Minha idade nesse momento. Ponto e vírgula. Agora eu quero fazer uma função que imprime. Imprime e a gente já sabe como que imprime no console ali do nosso navegador. Caso você não saiba, eu vou te mostrar agora. Você consegue fazer assim, ó. Console.log. Abre e fecha parênteses. E eu quero imprimir da seguinte maneira. Quero assim, ó. Nome. Dois pontos. E aqui a gente coloca mais o nosso name. Beleza? A mesma coisa com a idade. Então eu quero console.log. Abre e fecha parênteses. A gente coloca aqui, ó. A idade. Fica bonitinho. Idade. Dois pontos. Mais a idade. Show. Aqui tá o nosso name. Tá certo. Sei lá porque ele colocou esse tracinho maroto aí. Depreciado. Name. Não sei. Acho que é de outra parada. Parece que ele tá pegando alguma outra coisa aqui no JavaScript nada a ver. Vou colocar my name. Pronto. Pra tirar só essa palavrinha aí tosca aí com risquinho em cima. My name. Agora pronto. Meu nome e a minha idade. Beleza? Então a gente tem o my name aqui. Deixa eu só colocar o camel case aqui se não me dá toque. E a idade em si. Então a gente tem esses dois valores que tem que ser impresso ali no nosso console. Então eu vou abrir aqui bonitão. Botão direito. Inspecionar elemento. E eu vou clicar aqui no console. Olha que interessante. Já imprimiu. Beleza? Então no momento ali que exatamente é executado o nosso código. Esses dois consoles são impressos. Aí vamos entender a função. A primeira vantagem da função, né? Que a gente entendeu o uso dela. É quando a gente precisa reutilizar esse comando várias vezes. Eu quero imprimir várias vezes a informação na tela. De formas diferentes. Ah, hora clica no botão. Hora clica em outro botão. Hora quando carrega a página. Então em momentos diferentes na minha aplicação. Eu quero fazer o mesmo processo ali. A mesma execução de uma sequência de comandos. Aí eu coloco dentro de uma função. Top. Mas vamos entender um pouquinho antes algumas coisas legais. Pra declarar uma função. Eu faço assim, ó. Function. A gente tem aqui a variável, né? Variável, a gente coloca const na frente. Ou var ou let. Tem as diferenças entre elas. E tem vídeo aí no canal aqui pra você. Então se você não sabe a diferença de var, let, const. Tem um vídeo aí explicando na paz pra você na tranquilidade. Então legal. A gente tem uma function igual. A gente pode criar variáveis. Depois aqui na variável a gente tem um nome. Na função é igual. Aí a gente também coloca o nome. Então eu vou colocar o nome da função. E a ideia é que a gente coloque o nome da função expressando o que ela faz. Então se ela imprime é print, por exemplo. Print o quê? Print dado. Print data. Beleza? Então vamos colocar assim, ó. Print data. Beleza? Então a gente tá imprimindo uma informação. Imprimindo um dado. Beleza? São o dado o quê? Os dados de uma pessoa. Os dados também do meu nome e a minha idade. Legal? Depois a gente coloca aqui o abre e fecha parênteses. Legal? Depois a gente entende por que do abre e fecha parênteses. Por enquanto, essa é uma regra pra você. É diferente do igual ali. Eu não tenho um igual aqui, né? Quando a gente tá criando com const, a gente só coloca o abre e fecha parênteses. Então deixa aí por enquanto. Depois abre o bigode, fecha o bigode e vou dar um enter. Agora eu quero pegar essas linhas e colocar aqui dentro. E aí vamos ver o efeito que vai causar isso. Legal? Vamos entender esse efeito maroto que vai... Se vai realmente funcionar do jeito que já tava funcionando. Imprimindo a informação no console. Ou se não vai imprimir. Vamos descobrir. Vamos voltar ali no navegador e vamos ver. Vou fechar aqui pra ter certeza. Vou clicar com o botão direito. Inspecionar elemento. Vou no console. E vou dar um refresh. Aparentemente nada imprimiu. Imprimiu um erro aqui. Que não foi carregado favicon. Se você não sabe o que é favicon. O navegador espera aí que tenha esse favicon. São esses ícones assim que aparecem quando você tem a aba aqui minimizada. Ou até mesmo do lado. Beleza? Se eu entrar no Twitter aqui por exemplo. Pode reparar que já tá aqui bonitinho. Beleza? O ícone do Twitter. Como a gente não tem isso, ele reclama. Mas sem ser essa reclamação. Não tá imprimindo mais as informações ali pra gente. As duas linhas. Que deveria que tá dentro da função. Bacana? Então dá pra gente entender agora uma coisa muito legal. Que a função por padrão não executa o comando que tá dentro dela. Ela talvez seja lida. Talvez o JavaScript veja a informação dela. Mas não é executado tudo que tá dentro dela. E como que a gente sabe o que tá dentro dela? O que tá dentro dela é o que tá dentro dos bigodes. Aí você abre o bigode e fecha o bigode. Essa estrutura, tudo que tá dentro dessa estrutura faz parte da função. Então tudo que estiver dentro do bigode de abertura e de fechamento vai ser executado. Mas quando vai ser executado? Aí que tem a sacada. Quando você executa a função. A ideia é que você vai escrever o nome da função. Igual você usa a variável. Beleza? A variável a gente usa assim, né? Só escreve o nome da variável e você já tá usando a variável. Beleza? Igual a gente tem no console aqui. Igual a gente tem nesse outro console. Da linha 5 ou da linha 6. Beleza? E a função? Como é que funciona? Vamos deixar assim. Vamos ver se executa de fato. Sempre testa. E será que se eu colocar o nome da função vai funcionar? Não vai? Vamos testar. Então a gente tem que chamar pelo nome. Vou colocar o nome. Vou dar um refresh. E aí? Nada aconteceu. E repara que também não apareceu nenhum erro. Mas por exemplo, se eu escrevesse errado o nome da função, será que ia aparecer algum erro? Aí aparece. Aí ele fala assim, ó. Print date errado aqui, né? Date tá escrito. Is not defined. O que que tá falando? Não foi definido. E realmente a gente não definiu nada com esse nome. Nem variável e nem função. Então a gente tem que colocar o A. Aí eu coloquei o A e funcionou, mas não imprimiu os valores. Então ainda não está executando a função, mas não dá nenhum erro. É interessante entender que isso aqui não dá erro. Beleza? É bem interessante. Porque vai ser usado mais pra frente algo assim. Beleza? Mas por enquanto você não precisa entender. Mas você precisa entender que isso aqui não está errado. Mas quando usar, deixa mais pra frente. Aí que vai ter um ponto interessante também. Então como que eu executo a função? Então, pra executar a função, você sempre tem que colocar o nome dela. Presta atenção. O nome da função e executar uma função. Como é que você passa essa informação para o JavaScript, para o navegador? Você tem que abrir e fechar o parênteses. Toda vez que você coloca o nome de uma função e abre e fecha parênteses, você está executando aquela função. Beleza? Repara que não é no momento da declaração. O que seria a declaração? No momento que você escreve function e o nome da função, você está declarando. Você está criando essa função. E no momento de execução da função, você tem outro abre e fecha parênteses aqui. Diferente desse daqui. Beleza? Esse daqui é pra outro rolê. Esse daqui é pra executar. Show? Então a gente está executando a função printData. Agora, em teoria, se eu salvar e for no navegador, tem que aparecer os dois consoles. Olha lá. Já apareceu os dois consoles pra gente. Beleza? Então a gente já pode concluir aqui que a função é uma forma de isolar trechos de código pra ser executado depois, em algum momento específico que a gente queira. Beleza? Aí só por efeito de curiosidade. Olha que interessante. A função, você pode declarar ela primeiro. Beleza? Declarar ela no final e executar ela antes. É permitido isso. Olha que realmente isso aqui é muito legal. Se eu voltar aqui e dar um refresh, você consegue executar normalmente. Isso é legal, mas não faça isso na vida real. Beleza? Na vida real, a boas práticas que a gente usa é sempre primeiro declarar a função e depois executar ela. Beleza? A gente chega a essa ordem. Declaração e execução. Apesar de funcionar, a gente primeiro executar, que se é a linha 9, colocar ali na linha 3 ou na linha 4, por exemplo. E depois da linha 6, a linha 9, você criar a função. Funciona, mas não é recomendado. Beleza? O recomendado é você colocar aqui na linha de baixo. Show? Então essa é a estrutura. Então a gente já viu que dá pra executar quando a gente quiser. Posso executar duas vezes agora. Olha que legal. Print data. Abre o teste de parênteses, ponto e vírgula. Olha lá. Tenham duas execuções. Se eu fosse fazer isso daqui manualmente, beleza? Tentar executar essas duas linhas de código, duas vezes, olha como ficaria. Vou comentar tudo aqui. Eu teria que pegar essas duas linhas. Deixa eu descomentar. Pra fazer o mesmo efeito. E jogar ela duas vezes no meu código. Então repara como é muito mais simples. Se eu tivesse 3, 3 vezes. Se eu tivesse 4, 4 vezes. Então eu teria que ficar repetindo aqui linhas e mais linhas. Quanto mais comandos eu tiver dentro da função, quanto mais linhas de código, mais complexo fica pra eu reutilizar, né? Se não for dentro de uma função. Então por isso que a função é legal. Continua funcionando? Continua. Tem várias vezes sendo repetido. Mas se eu for fazer só com a função, olha como é mais simples. Eu só chamo a função, né? Só chamo e executo essa função. Quantas vezes eu quiser. Essa é a parte legal. Então se eu tivesse 4, eu gero só 4 linhas e não ali 8 linhas. E isso daqui é muito pior se tivesse outro comando aqui, tipo fim da função, por exemplo. Fim da função. Se tivesse um fim da função, você teria 6 linhas aqui. 3 mais 3, 6. Com mais 3, 12. Beleza? Essa conta eu acho que eu consegui acertar. Então seriam 12 linhas repetidas. Porque aí eu teria que repetir todas as vezes. Então essa é a primeira vantagem que dá para a gente entender da função. Beleza? Essa é a parte que eu acho bem interessante, mas tem que ficar bem claro para você. Duas coisas interessantes. Função não é executada no momento que o JavaScript lê. É só no momento que a gente coloca o nome da função, abre e fecha parênteses. Aí você executa uma função. Bacana? Agora vamos ver outro rolê dentro da função. Como que a gente pode passar um valor para dentro da função. Imagina que eu quero passar, em vez de ter variáveis ali e tudo mais, eu quero só passar um texto para a função e essa função tem que pegar esse texto e imprimir. Ou fazer, na verdade, eu passar dois números para a função, melhor, e a função tem que somar. Beleza? Vamos tentar fazer isso? Fazer uma soma. Uma função que soma. Ela já soma para a gente. Ela faz o processo de soma. Legal? Então vamos lá no nosso código para a gente ver esse rolê. Como é que a gente poderia fazer uma função que soma, né? Aí eu vou mudar um pouquinho a abordagem. Aqui eu vou apagar tudo isso daqui para a gente começar de novo. Olha que interessante. Quero fazer uma função que soma mesmo. Então eu quero fazer uma função chamada sum, que é de somar. E vou colocar abre e fecha parênteses. Beleza? Então repara que eu estou pensando agora primeiro já na... Como eu vou usar a função e não como eu faço ela. Beleza? Isso é uma boa prática para você escrever funções. Pensa primeiro assim como... Putz, eu quero uma função que vai fazer tal coisa. Como que ela faz, eu não sei ainda. Vou descobrir. Mas eu queria passar um valor para ela e ela somar. Então é isso que a gente quer. Eu quero passar dois valores, na verdade. Então eu quero passar dois. Beleza? O primeiro número. Aí como eu vou passar um segundo número para essa função, olha que interessante. Agora a gente já viu uma utilidade dos parênteses de execução, né? Para executar a função, abre e fecha parênteses. Então a gente tem que escrever sum, abre e fecha parênteses. Opa, desculpa. Autocomplete aqui do VS Code está me trollando. Deixa eu dar um ask. Abre e fecha parênteses. Eu quero dois. Eu quero passar um segundo valor. Tem que sempre passar dentro dos parênteses. E para passar um segundo valor, eu ponho vírgula e passo um segundo valor, que é dois. A soma disso teria que dar quatro. Então eu quero que seja imprimido na tela quatro. Beleza? Mas a gente nem existe a função sum. Então a gente vai ter que criar essa função sum primeiro. Eu vou criar aqui function. Aí o nome da função sum. Abre e fecha parênteses. Quem já viu isso? A bigode, fecha bigode. Essa é a estrutura de uma função, né? Sem querer eu apaguei o bigode ali. Pronto. Agora sim. Então a gente já tem a estrutura aqui bonitinha. E agora eu vou ter que realizar a soma dentro da função. Mas desses dois números, eu tenho que pegar o 2. Eu vou colocar outro número aqui. 6. Beleza? Então eu tenho que pegar o 2 e o 6. Como é que eu pego o 2 e o 6 dentro da função? Denta pensar aí. Como é que você vai pegar essa informação aqui dentro da função? E aí? Conseguiu pensar? Provavelmente não. Beleza? Porque eu acho difícil você pensar e já achar a solução. Mas se você pensou, genial. Guarda essa ideia aí que você está tendo para ver se é igual ao que eu vou te passar. Beleza? Então como que funciona? Você não tem os parênteses aqui da execução? Você também tem os parênteses aqui em cima da declaração. No momento que você está criando a função. E aqui dentro desses parênteses, você pode dar nome para cada uma das posições. Para cada um dos parâmetros que a gente chama. Que a gente vai receber. Beleza? Então a gente vai receber uma informação do lado de fora da função. Que são esses 2, o 6. Aqui dentro eu consigo especificar. Beleza? Por exemplo, eu posso falar assim. Número 1, number. Vamos chamar de número certinho. Number 1. Beleza? E para separar como é que a gente fez aqui? A vírgula, certo? Aqui em cima a gente faz a mesma coisa. Vírgula number 2. Esse é o rolê. Agora eu vou dar um enter. E aí eu vou fazer a soma aqui dentro. Eu tenho que fazer a soma do número 1. Beleza? E o número 2. Repara que o número 1 e o número 2, eu não estou falando do valor do número. Eu estou chamando que é o primeiro número e o segundo número. Então o number 1, que é o primeiro número. E o number 2, que é o segundo número. Legal? Então como é que eu faço a soma? A soma você já até sabe fazer, né? Para fazer a soma, você pega o número 1. Number 1. Mais o number 2. Isso é tranquilo de fazer. Beleza? Então, olha que interessante. A soma já está sendo feita, já está sendo executada. Será que aparece alguma coisa lá no nosso console, no nosso navegador? Vamos dar um bisu. Para ver se vai aparecer. Vou dar um refresh. Nada apareceu. Beleza? Por que não apareceu? Apesar da soma estar sendo feita, dos dois números aqui que a gente recebeu, a gente não tem nada imprimindo essa informação. Então a gente tem que colocar aqui o nosso console.log. Abre o parênteses, fecha o parênteses. Olha lá. Então ela fica assim, console.log number 1 mais number 2. Beleza? Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Olha lá. Já está o 8 aqui. Então a conta conseguiu fazer magicamente. Não, não é magicamente. Beleza? Não tem nada de mágica, não tem nada muito doido aqui, nada complexo. Beleza? É bem tranquilo mesmo. Presta atenção que é bem tranquilo, bem suave mesmo esse lance de função. Olha como é tranquilo. Bem tranquilão. Respira que vai ir. Beleza? Respirou? Tá nice? Então vamos. Ó. Você tem uma função que você foi criar chamada sun. Beleza? E aí depois a gente tem o parênteses. Abre parênteses, fecha parênteses. Dentro desse parênteses você passou number 1, number 2. Legal? Isso daqui a gente chama de parâmetros. Então a gente recebeu dois parâmetros. Até quando você para aqui, ó. Tá ali, ó. Parameter. Fica até em inglês bonito. Beleza? Então a gente tá passando os parâmetros pra aqui. A gente pode receber dois números. O número 1 e o número 2. Na verdade tem que receber pra fazer uma soma. Então a gente tá fazendo a soma desses dois números. Internamente isso daqui, quando a gente quiser usar o valor que foi passado internamente é o quê? Dentro dos bigodes. A gente quiser realmente usar os valores que foram passados por number 1 e number 2. A gente só coloca number 1 e number 2. Nada de mais. Beleza? É igual variável. Beleza? É uma variável. Você pode até considerar assim. Parâmetro é uma variável que só funciona dentro dos bigodes. Fora dos bigodes ela não existe. Beleza? Vamos provar pra você que não existe. E depois a gente tem aqui, ó. O 2 e o 6. Então o 2 tá sendo passado para o number 1. Então eu vou fazer um comentário aqui, ó. Barra, barra. Lembrando que comentário é algo que a gente coloca no JavaScript que o navegador não lê. Só a gente que lê. Beleza? Então o number, nesse caso, 1, é igual a 2. Porque a gente passou como na primeira posição no momento da execução. Então, ó. Sun abre parênteses, fecha parênteses. Beleza? O primeiro é o number 1. E o segundo é o number 2. Beleza? Então o number 1 e o number 2. O 2 vale quanto? O 6. Beleza? Aí a gente passou aqui dentro uma soma dentro do console. Que imprime. Lembrando que se a gente fizer só sun e abrir e fechar parênteses, a gente só tá executando. Mas sem passar nenhum valor. Beleza? Vamos ver o que acontece também. Vou fazer isso e vou voltar no navegador. Ó lá. Ele dá um none. Um not a number. Por quê? O valor que foi passado pra cá foi nenhum. Nem no 1, nem no 2. Então, na segunda situação, a gente não passou nenhum número. E aí ele tentou fazer uma soma com os valores muito loucos que não são números. E aí ele retorna pra gente. Not a number. Não é um número. Beleza? Ele retornou ali pra gente esse erro aqui, ó. Nesse sun, nesse momento aqui, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Barra, barra. A gente tem assim, ó. None. Not a number. Então não é um número. Beleza? É isso que tá informando pra gente. Esse rolê do none. Legal? A gente vai ver o que foi passado nessa situação. Então, olha que interessante. Isso tem que ficar claro. Quando você escreve um parâmetro, você atribui um valor pra esse parâmetro, ó. Beleza? Bonitinho. E aí eu falei pra você que só vai funcionar dentro do bigode, ó. Beleza? Só funciona aqui dentro do bigode pra gente. Show? Por que é interessante esse conceito que só funciona dentro do bigode? Porque a gente determina que essa variável, ela só vai funcionar aqui dentro e ela não vaza o escopo. Aí você, opa, escopo, opa, tem uma palavra da hora que eu já vi várias vezes. Pode ser que você já tenha ouvido. Essa variável de escopo, o que é o escopo? É onde aquele rolê existe. Então, o rolê de number 1 e number 2 só existe aqui dentro. O que é bom isso? Aí você fala assim, Marco, beleza, mas... Pra que que serve? A ideia é a seguinte, eu posso chamar do lado de fora ou uma variável number 1 sem querer, beleza? Com o mesmo nome que tá aqui dentro, só que não vai impactar, beleza? Dentro da função, essa variável, se eu criar, não vai ter nenhum impacto, ó. Ó, vou criar só pra você ver, ó. Olha que interessante. Então, vou fechar aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Const number 1. Eu vou colocar o number 1 com o valor 10, beleza? Se isso impactar realmente aqui dentro, o que que vai acontecer? Esse 10 aqui doido, vai ser 10 mais 6, beleza? Se impactar, então tem que dar 16 em vez de 8. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh, ó. Continuou 8. Legal? Essa é a parte interessante. Então, o que que é o escopo da função? Pra você entender onde ela começa e ela termina. O escopo da função são os bigodes. Então, abriu o bigode, puxou o bigode, tudo, essas variáveis aqui não existem mais, ó. Tanto que eu vou apagar aqui, só a nossa constante ali. E vou tentar chamar do lado de fora, ó. Console.log, abre, fecha parênteses, number 1. Beleza? Aqui já deixei o nosso number 1. Se vazar o escopo, quer dizer, ir pra fora dos bigodes, ela tem que existir aqui dentro. Beleza? Na linha 5. Que é pra fora dos bigodes, certo? Vamos ver se existe. Vou colocar aqui, ó. Fora. Entre aspas, fora. Pra aparecer o valor. E o mais aqui pra gente, ó. Salvou, volta no navegador, ó lá. E aí, repara que dá até um erro pra gente. Fala assim, ó. Number 1 is not defined. Não foi definido. Legal? Mas onde? E aí, continua lendo o erro com calma. Segura. Segura a emoção. Vai lá do lado direito no final. Tá escrito script.js. Dois pontos. Então, o arquivo script.js, dois pontos. Cinco. Cinco é o quê? Qual que significa esse primeiro número? A linha. E o segundo número? A coluna. Então, na linha 5, na coluna 1, tem alguma coisa errada. Se você for no seu arquivo, na linha 5, na coluna 1, tem um console aqui. Então, aqui que tá o erro. Beleza? Esse number 1 não existe. Porque a gente não criou essa variável em algum lugar. Não tá sendo criado em algum lugar. E se a gente criar aqui do lado de fora, não impacta do lado de dentro. Lembra disso. Então, se eu criar o number 1 aqui, ó. Post number 1. E jogar aqui com o valor 10. Vai ser imprimido 10 aqui sem problema no lado de fora. E ali dentro vai fazer a soma normal, ó. Olha que interessante. Olha lá. Fora 10. E dentro ele faz a soma normal. Que é esse console.log aqui da operação. Beleza? Então, essa é a ideia. Não se assuste com a função. A função, você passar valores pra dentro dela, é exatamente isso. Aí, talvez, o que te confunda é esse rolê aqui. Esse rolê é bem importante. Se você pegou a ideia de que tá passando o valor pra dentro da função, agora eu vou te confundir, talvez, um pouco. Mas eu já te dou uma melhorada, assim, na cabeça. Encaixa o bagulho legal. Beleza? Então, vamos ver aqui o que é o rolê, ó. Vamos voltar lá, ó. Se eu tivesse uma variável, por exemplo, eu quero somar duas idades. Então, eu vou somar a minha idade e de uma pessoa no chat, beleza? Aqui da Twitch. Fala a idade de vocês aí, galera. Fazendo um favor. Manda a idade aí. Idade Marco 33. Vou pegar a idade de alguém aqui do chat na Twitch, ó. Conchi. Vou pegar a idade da Giza. Ó, idade Giza. Peguei a idade da Giza. Opa, é só um i. Não, só dois i's mesmo. Tá certinho. 2 e 2 a. Ela tem 30. Eu vou botar aqui a minha idade e a idade dela. Então, eu vou somar as duas idades e vamos ver o quanto dá. Beleza? Essa é a ideia. Então, agora eu tenho as duas idades em variáveis. E é legal ter isso, né? Por que a gente usou em variáveis? Não só chegou aqui, ó. E colocou 33 e 30. Beleza? Porque fica mais expressivo. Eu sei que a minha idade... Opa, esqueci de colocar a idade aqui. Desculpa. Se eu escrevi Giza. Idade Giza. Aí, isso que é legal. Você tem a idade Marco e a idade Giza. Você sabe pela variável. A variável deixa mais expressivo. Se eu chegar e colocar a minha idade aqui e depois a idade dela, não é tão expressivo. É só um número qualquer. Beleza? Eu não sei que número que é esse. Por isso que as variáveis são legais. Mas se eu realizar a soma só agora, será que já dá 63? Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar legal. 63. Eu vou tirar essa daqui vazia, que era só para explicar o Nani para a gente, né? E está ali, ó. 63. Funcionou. E se eu trocar agora, em vez de colocar o número, eu vou colocar idade Marco e aqui idade Giza. Beleza? Agora sim. Tem que dar a mesma operação. Por quê? Quando você está atribuindo aqui as variáveis, passando as variáveis com a primeira variável e a segunda, você não está passando a variável em si. Em si o valor da variável. Beleza? Você não está colocando lá dentro da função a variável idade. Não é isso que você está fazendo. Você está fazendo isso aqui. Beleza? O que você está fazendo é realmente a mesma coisa que isso daqui, ó. Escrevendo o 33 e escrevendo o 30. Legal? Você está escrevendo o valor da variável. Você está atribuindo o valor da variável e não a variável em si. Então, beleza. Então, vamos ver se vai funcionar. Vou salvar. Voltar no navegador e dar um refresh. Olha lá. 63. Bonitinho. Beleza? Aí que talvez aqui que venha a confusão. Você fala, Marco, mas para que você criou parâmetro se a variável já está criada, tá ligado? Do lado de fora. Que aí vem a parte do escopo que é interessante. Eu falei para você que tudo que você criar dentro da função, eu não consigo acessar do lado de fora. Mas o contrário é possível. O que é o contrário? As coisas que estão do lado de fora, eu consigo acessar de dentro da função. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó. Eu vou chegar aqui, console.log. Vou colocar assim, ó. Um monte de igual para separar uma operação da outra. Então, console.log de novo. E vou colocar assim, ó. Idade. Giza. Idade Giza. Ah, primeira idade, Marco. Perdão. Idade Marco mais idade Giza. Para ficar na mesma ordem. Então, aqui a gente passou como parâmetro. E esse daqui da linha 5 está usando os parâmetros que a gente passou. Só que aqui eu estou usando direto a variável, certo? Será que é possível? Eu falei para você que é. Falei que tudo que está do lado de fora da função é possível acessar dentro da função. Legal? Vamos ver se vai. Salvei. Volto lá. Não refresh, ó. Funcionou normalmente, beleza? Ah, então não precisa de parâmetro. Precisa. Calma. E precisa dos parâmetros. Por que que precisa dos parâmetros? Você vê, ó. Vou pegar a idade de outras pessoas aqui no chat. Beleza? Vou pegar a idade para você entender, ó. Então, imagina que a gente tem a idade ali, ó. Também do Alan. Vou pegar aqui do Alan. Vou pegar os nicks que são menores. Né? Porque aí ajuda a minha vida. O Alan não é muito pequeno, não. A Lana, não é a Alan. Está vendo? Não. Ó, eu não sei se é Alan ou a Alana, mas eu vou pegar aqui, ó. Cadê Alan? Acho que é a Alana. Paiva. Vou pegar aqui igual a 22. Beleza? Então, a Alana é a Paiva. E a gente também tem o Marotis. Ops. Paiva. Paiva. Marotiscai. Que é igual a 31. Beleza? Então, essas são as idades da galera aí, ó. Então, pronto. A gente tem aqui duas idades. Aqui mais duas idades. Agora que vem a sacada da função. Eu quero sobar também o rolê dessas duas pessoas. Se eu fizer assim, ó. Sem o parâmetro. Vou tirar o parâmetro. Ó. Você fala, ah, parâmetro não serve para nada. Você está falando besteira. Tá? Legal? Está somado. Como é que eu faço agora para usar a qualidade da Alana Paiva e do Marotiscai aqui? Como é que eu faço? Hum? Sacou? Eu vou ter que mudar dentro da função. Vou ter que copiar a função, colar. Vou ter que vir aqui e colocar de novo. Alana Paiva. E colocar aqui de novo. Beleza. Marotiscai. Ah, firmeza. Aí você vai repetir. Repara o que? A gente entrou na repetição. A ideia é a gente criar a função soma para já somar para a gente e a gente só usar. Tá ligado? Só no momento de usar. Se a gente fizer desse jeito, eu não preciso do parâmetro aqui embaixo. Eu tenho que ficar repetindo. A cada duas pessoas que eu quero somar a cada duas pessoas que eu quero somar a idade, eu tenho que ficar colocando dentro da função. Aí a função perdeu a utilidade dela. Que aí eu poderia colocar fora da função mesmo, sem função nenhuma. Mas vamos ver se funciona pelo menos, né? Vamos aqui no navegador. Funcionou. 33 e 53. Beleza? Já funcionou legal a soma das duas idades. Só que não é legal, tá ligado? Eu não consegui reaproveitar o código, que é a ideia da função. É aproveitar aquele trecho de código e usar quantas vezes eu quiser de forma dinâmica. Então vamos voltar a entender agora o valor do parâmetro de um jeito mais legal ainda. Então eu vou apagar aqui e vamos voltar para a gente executar o parâmetro. Eu falei que a gente pode passar dois valores. Então vamos passar primeiro idade do marco, vírgula a idade da Giza. Lembrando que quando a gente faz isso, na verdade, o que a gente está passando para a função aqui é 33,30. Beleza? Esse é o rolê. A gente está passando o valor da variável. Agora a gente vai aqui e coloca o nosso console. Log, abre e fecha parênteses. E aí eu vou colocar idade, marco, vírgula. Opa, não, não, não. Se eu colocar a idade, marco da Giza, já dá ruim, né? O que está faltando receber aqui? Pegou a ideia? Os parâmetros. Opa, tem que especificar o number1 aqui, né? Ou idade, um, qualquer coisa assim. Vou colocar number mesmo, para somar qualquer coisa. Number1 e number2. Agora sim, há aqui dentro o específico pelo parâmetro, ó. Number1 mais o number2. Beleza? Aí vai fazer a operação que a gente precisa. E vai ficar legal. Vai ficar tudo bonito, tudo feliz. Então aqui vai fazer a operação que a gente precisa. Vai já ir fazer o console.log lá para a gente. E vai ficar tudo feliz. Tudo de boa. Mas só do marco e da Giza por enquanto. Depois a gente soma o da lana e do marote Sky ali. Vou salvar, voltar no navegador, dar um refresh, ó. 63. Olha como vai ficar muito mais lindo o código agora. Agora é só escrever sun. Quero reaproveitar. Ah, vou reaproveitar com a lana. Alana, vaiva, vírgula, o marote Sky. Pronto. Agora vamos ver se vai. Aí, ó. Já foi. Agora repara. Eu não preciso ficar repetindo a linha do console várias vezes com as variáveis que estão fora da função. Não faz nenhum sentido usar a função se fosse daquele jeito, beleza? Agora sim eu consigo fazer a soma que eu quiser, de qualquer idade que está de pessoas que estão no chat. Reaproveitar quantas vezes eu quiser só chamando o nome da função e passando os parâmetros. Lembrando que na linha de baixo aqui, o que é impresso é 22, que é jogado para dentro. É 22. E o 31. Beleza? Esse é o rolê que é passado para dentro. Isso é muito importante. Então a gente viu aqui, ó, como que a gente pode usar os parâmetros. Os parâmetros é quando a gente quer passar um valor para dentro da função. E esse valor, ele vai ser dinâmico dentro dessa função. E conforme os valores que a gente passa, a gente muda o que vai aparecer no console. Beleza? Essa é a ideia aí da função. Então a gente viu função, isola o código. Função pode receber parâmetros. Esses parâmetros a gente passa para dentro da função com a possibilidade de deixá-la mais versátil. Beleza? Ela pode ser uma variável. A função pode passar o valor de uma variável ali. Ou um texto, ou um número, ou qualquer coisa que a gente quiser. Beleza? Pode ser texto, pode ser número. Pode ser coisas maiores, chamados de objetos, que vai com calma, a gente chega lá. Pode passar várias coisas legais. Beleza? Então você pode fazer o que você quiser. Passar por parâmetro o que você quiser mesmo. Show? Agora vamos entender mais uma coisa, que é o return. Então vamos voltar aqui. Para entender o return é o seguinte. Imagina que essa soma, eu não quero imprimir os valores dela. Eu quero somar essas duas idades e eu quero um número para exibir de outra forma. Eu quero exibir, por exemplo, uma forma... Exibir uma forma a soma que deu 63 e de outra forma exibir o de... Quanto que dá aqui? 53, beleza? Então eu quero exibir essa soma de um jeito e essa soma de outro. Do jeito que o sum faz hoje, vai ser exibido sempre da mesma forma. Sempre no console.log. Sempre. Legal? Eu não quero. Eu quero que o sum me devolva a operação matemática. Eu quero que ele me devolva o valor da operação matemática. Então de dentro da função, agora, eu passei para dentro da função por parâmetro. Agora eu quero algo que vem para fora da função. Eu quero... Traz aí. Dá essa informação da função, tá ligado? Eu quero que a função consiga me passar uma informação agora. No momento que eu executo ela. Então no momento da execução, a função tem que me devolver alguma coisa. Que é a operação matemática. Eu quero guardar uma variável. Beleza? Então do nosso lado de fora, vai ficar assim. Const. Aí eu vou colocar aqui. Essa de Marco e Giza. Beleza? Essa é a ideia. Então eu estou pegando a soma de Marco e Giza. Eu quero saber quanto que dá essa soma. Eu quero que fique guardado dentro dessa variável para eu apresentar de outra maneira. Const. A soma de Marotis cai. Ah, desculpa. Alana. Paiva. A soma, né? Esqueci de colocar o sen aqui. San de Alana Paiva. Opa, desculpa. E o Marotis cai. Igual. Então é isso que eu quero. Eu quero guardar de alguma forma. De alguma forma, a função tem que devolver para a gente. Beleza? A soma dos valores que a gente está passando para ela. Então a gente passa dois valores por parâmetro. E ela tem que devolver. Tem que jogar para fora. Como é que a gente faz isso? Em vez de fazer o console aqui. A gente vai usar outra palavrinha. Se liga só. A gente vai usar assim. Return. Beleza? Então ele vai retornar a operação. Para ficar mais claro ainda, eu vou fazer isso aqui. Vou criar uma variável aqui chamada const. E vou chamar de result. Resultado, né? Então o resultado da operação. Então aqui está o resultado. Que aí está nessa const chavosa que a gente chamou. E eu quero jogar essa const para fora. Como é que eu jogo? Result. Eu poderia jogar direto, tá? Sem problema nenhum. Igual eu tinha feito anteriormente. É só para deixar mais expressivo o nosso código. Então o nosso resultado está indo para fora. É só colocar na frente dessa palavra return o que você quer jogar para fora. No nosso caso, a gente quer retornar a soma. Será que funcionou? Então vamos ver aqui. Console.log. Marco e Giza. Opa. Dois pontos. Aí vamos ver o quanto vai dar isso. Mais. O. Sam. Marco e Giza. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a Alana e o Marot Sky. Então console.log. Deixa eu colocar juntinho aqui. Aqui fica melhor. Console.log. Fecha parênteses. Aí a gente coloca aqui a Alana. Paiva. E Marot Sky. Beleza? Dois pontos. A gente coloca o mais aqui só para aparecer. E o Sam. Da Alana. Mais o Marot Sky. Agora vamos ver se vai funcionar. Repara que é aquilo que a gente queria, né? Eu queria fazer a operação matemática. E retornar de um jeito diferente. Ora uma coisa, ora outra. Beleza? Então vou mostrar aqui. Eita, engasguei. Como vai ficar no console. Olha lá. Bonitinho. Beleza? Então esse return é quando você quer que um valor, depois de você fazer um monte de operação, um monte de coisa dentro da sua função, que você jogue para fora. Beleza? Da função. Aí você pode estar perguntando. Legal, Marco. Eu acho que entendi. Quando eu uso, aí tem uma sacada para você. Não se preocupa de quando você usa. Preocupa se você entendeu. Esforça. Beleza? De verdade. Não no quando. Isola essa parte aí do pensamento. Você entendeu que se você precisa jogar uma informação para fora da função, você tem que usar a palavra return, você entendeu? Se você precisa jogar alguma coisa para dentro da função, você joga para dentro dela por parâmetro, você entendeu que a função, ela isola um código para ser executado várias vezes, caso você queira, ou para ser só executado depois. Você pode só executar uma vez, mas quer executar em outro momento. Beleza? Você quer só deixar a declaração da função e executar em outro momento. Se você entendeu isso, você já entendeu a função de verdade. Beleza? O aspecto básico da função. E aí você vai evoluindo aos poucos. Legal? Você entendeu que tudo que está dentro dos bigodes, beleza? Tudo que você cria dentro dos bigodes só fica dentro dos bigodes? A não ser o return. O return joga para fora. Mas tudo que você deixar dentro do bigode só vai existir lá? Essa parte talvez não tenha ficado tão clara. Se liga só. Quero te mostrar aqui. Está vendo esse result? A gente criou dentro dos bigodes. Se eu tentar acessar do lado de fora o result, dois pontos, result, mais result, beleza? Então era para aparecer uma string escrito result mais o result na tela, que o result é a operação ali de qualquer coisa. Olha que interessante. Result is not defined na linha 13, coluna 1. Linha 13, coluna 1, exatamente o que a gente criou. Então não existe do lado de fora. Isso é ótimo, porque fica mais fácil, fica mais previsível o seu código. Não fica uma bagunça. Imagina, sem querer, você cria duas funções e as duas funções dentro dela tem uma variável chamada result. Então imagina que você tem alguma outra função aqui. Outra. Vou até escrever em português essa. Aqui tem uma const result, com valor 10. Beleza? Esse result é diferente desse, porque eles estão em bigodes diferentes, está vendo? Apesar de terem o mesmo nome, eu tenho valores diferentes e eu posso fazer o que eu quiser com os results. Beleza? Ah, e outra coisa interessante. Quando você dá o return result, você não está jogando o result para fora, mas o valor que está dentro do result, beleza? É o valor da operação. Então, no caso ali da primeira operação, que é essa aqui de baixo, está jogando 63. E na outra operação aqui de baixo, beleza? Na linha 20, você está jogando 53. É o valor que está dentro da variável. Você está jogando para fora, não a variável em si. Então você não pode cessar result do lado de fora, porque você não está jogando result para fora. Você está jogando o valor de result para fora. Beleza? Isso também vai ter que ficar bem claro. Bacana? Então, essa é a ideia das funções, o básico. Esse é o básico. Tem mais coisinhas que dá para ver sobre função. Muita coisa. Dá para você evoluir o conhecimento. Mas com essa base, se você entender essa base, você começa a entender várias coisas legais. Pronto? Ainda não acabou. Calma lá. Ainda tem um lance que você tinha perguntado, que a Gletha tinha perguntado aqui no chat da Twitch, que é como funciona a execução de uma função dentro de outra. Uma função que chama outra função. Beleza? Ou eu posso usar uma função dentro da outra? Você pode, sem problema nenhum. Legal? Então, por exemplo, vamos fazer assim. A ideia aqui, a gente tem essa função e eu quero só mostrar uma função aqui. Vou criar uma função bem tosca mesmo, que ela verifica quando uma função inicia, que a gente pode colocar no começo. Beleza? Então é tipo printInit. Beleza? Vou criar uma função chamada printInit. Só por motivo didático. Na vida real a gente nunca faria isso. E aí eu vou ter um console. Tem uma situação aqui sim, mas aí é para outro rolê. Aqui, iniciado. Init, né? Vou colocar só init. Beleza? Então está init aqui. Ou initialization. De repente. Init está ótimo. Só um console. Se eu quero executar essa função que vai imprimir só init. Beleza? Eu quero essa função. Init. Console.log. E eu quero imprimir assim. Show. Só para ter dois comandos. Beleza? Quero que todo init tenha uma palavra show. De todas as funções que eu criar, se eu quiser chamar esse printInit, eu posso. Como é que eu posso chamar isso dentro de uma função? Sem problema. Você vem aqui na sua função e chama. PrintInit. Abre e fecha parênteses. É só isso. Então, essa linha está executando essa função aqui. Você pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Beleza? E se essa função tivesse retorno? Você pode pegar aqui dentro o retorno dela. Normalmente. Beleza? Então, uma função chamar a outra é sem problema. Você está reaproveitando todo esse código e executando ele aqui. Se ele, ah, sei lá, retornasse qualquer coisa. Retornasse aqui um texto. Foi. Beleza? Você pode pegar esse texto aqui sem problema nenhum. Console. Console não. Const. Retorno. Vou escrever em português para não dar conflito. É o nosso retorno. Não faça isso na vida real. Beleza? O retorno, se eu conseguir imprimir de boa aqui dentro. Console.log. Opa. Abre e fecha parênteses. Valor do retorno. Aí a gente põe dois pontos. Espaço. O mais. Retorno. Legal? Lembra que esse retorno existe onde? Só dentro dessa função. O que foi jogado para fora foi a palavra foi no momento do print. Vamos ver se vai imprimir. Vai ter que imprimir show. Imprimir esse rolê. Depois imprimir o valor do retorno. E aí só depois imprimir os dois consoles. Vamos ver se vai imprimir tudo isso nessa ordem. Deixa eu limpar aqui. Dá um refresh. Olha lá. Init. Show. Valor do retorno. Legal. O marco. E aí de novo. A gente está executando essa função de novo. Então está imprimindo de novo. Por quê? Porque a gente tem duas execuções. Uma nessa linha 23. E outra na linha 26. Então vai lá de novo. Init. Show. Valor do retorno. Porque esse valor do retorno está vindo lá da função print. E aqui o valor do resultado da soma. Bacana? Então repara que a ordem de execução agora do código não está mais sequencial. E isso que torna a vida mais confusa para quem está começando. Beleza? Eu fiz isso de propósito. Porque, peraí. Executou isso. Executou isso. Mas não executou. Quando executa esse valor. Volta lá para o começo. Executa o init. O outro init. Faz o retorno. Aí aqui eu peguei o retorno. Que eu realizo a operação primeiro. Depois eu jogo o console do retorno. E aí eu retorno o resultado para a função. Opa. Para a constante. E aí só depois eu jogo o console. É isso mesmo. Aí você tem que seguir tudo. Vamos seguir de novo. No momento aqui que o JavaScript lê isso. Como que fica? Ele cria essa variável. Cria essa. Cria essa. Cria essa. Beleza? Ele cria a declaração da função. Quer dizer que a função existe. Mas nada dentro dela foi executado. Depois ele cria a função de novo. Mas nada foi executado. Mas todo o código que está dentro dela existe. Beleza. Está tranquilo. Vamos que vamos. Aí depois vem aqui. Na linha 23 você começa. Aí você fala assim. Sam, Marco, Giza. Cria uma variável. Que vai ter uma soma. Aí você passa dois valores. Bonitinho. Que foi lá no começo que foram criadas as duas variáveis. Essa soma é essa função toda. Então no momento que você executa isso. Essa linha. Vem aqui para todo o código que está dentro da função ser executada. Aí executa a primeira linha. Que é o que? Executar a função print init. Opa. Aí essa função na verdade para. Tudo que está fazendo não continua aqui. Beleza? Vai lá para o começo. Na linha 8. Aí executa o primeiro console. Executa o segundo console. Beleza? Aí executa o return. Opa, retornou. Não retornou? Estava aqui no print. Opa, estava. Guardou o retorno. Dentro dessa variável chamada retorno. Beleza? Mas o retorno ficou aí. Aconteceu nada. Agora eu vou para a linha 16. Eu tenho um result. Que é a conta do número 1 com o número 2. Que foi passado por parâmetro. Beleza? Aqui estão os parâmetros. Onde foi passado esse parâmetro? No momento da execução. Que está na linha 23. Que foi a idade do Marco. E a idade da Giza. Que é 30, 33 e 30. Beleza? Aí vai para a linha 18. Que a linha 18 faz? Um console log. Só pela zoeira para imprimir o valor de retorno. E aí imprimimos o valor de retorno. Que foi criado aqui na linha 15. Que veio do print init. Beleza? Aí depois tem o return result. Beleza? Result, perdão. Jogando para fora o resultado da operação. Ah, então voltou aqui para o sum. Porque acabou a função. No sum. Ah, atribuiu para a variável. Tem um retorno esse sum. Beleza? Que imprimiu para a variável que já tem criada. Está tranquilo. Na linha de baixo tem um console.log. Que é Marco e Giza. Que imprime a soma que foi guardada na constante. Na variável ali. Sum, Marco e Giza. Beleza? A mesma coisa acontece com novamente na linha 26. Todo o processo de novo. Então vem aqui sum. Opa! Tem que executar a variável. Executar a função. Que já foi criada lá no começo. Beleza? Aí ele vem aqui. Opa! Return. Né? Return. Beleza? Criado. Return. Print init. Opa! Print init é outra função. Eu estou executando ela aqui. Abre e fecha parênteses. É a execução, né? Se não tiver essa árvore que fecha parênteses, não executava. Mas tem. Então abre e fecha parênteses. Aí a gente vem para dentro da função de print. Executa a linha 8. Executa a linha 9. Sai os dois consoles. E depois executa a linha 11. Que é o retorno. Opa! Se retornou, acabou, né? Tá! Acabou. Acabou a função. Então esse retorno vem aqui para o nosso retorno. Legal? Aí vem para a linha 16. A linha 16 faz o quê? Pega o número 1, que é o parâmetro. O número 2, que é o outro parâmetro. Que foi passado no momento da execução. Nesse momento da execução é o Alana Paiva e o Marotiscai. Beleza? São esses dois. Você passou esses dois valores. Opa! Passou dois valores lá para dentro. Top! Passou para cá. Eu sei que aqui é quanto? 22 e 31. Essa operação aqui vai dar 53. 53 eu guardo no Result. Mas eu não usei Result agora. Tem que executar a linha 18. A linha 18, ela vai imprimir uma informação na tela, que é o nosso console maroto. Beleza? Esse console maroto aqui, legal, vai pegar o retorno. E aí vai o Result de boa e tal. Eita! Agora sim, o Result foi lá de fora. Agora foi lá de fora. Agora o Sam, Alana Paiva e Marotiscai tem o valor da soma, que foi feita a operação. Que nesse caso aqui é o 53. Aí, beleza. Aí vem aqui bonitinho, executa essa parada. Tem todo o rolê aqui acontecendo, né? Dá contra o console e imprime a informação na tela. Então, esses são os passos. Vamos ver se vai ali de boa. Olha lá. Init show o valor. Tudo bonitinho. Beleza? Então, é assim que funciona uma função. A base da função é isso. Beleza? Eu espero que tenha entendido. Eu espero que você tenha sacado o rolê. Eu fiz aí com o maior carinho para você, na calma, na paciência. Se não entendeu, pode encher o saco aí nos comentários. Pode encher o saco lá no Discord da Imersão Dev, se você estiver fazendo a Imersão Dev. Para onde vocês quiserem. Ou lá na Twitch. Twitch.tv barra Marco Bruno Dev. Que eu gravei esse conteúdo ao vivo. Pode vir encher o saco também. Show? Valeu aí. Obrigadão e faz aqueles bagulho que tem que fazer se você já está no YouTube, né? Tem que dar aquele like, se inscrever, comentário, essas coisas todas aí. Manda aquele comentário. Uou! Porque aí ajuda. Beleza? Valeu aí. Falou.